É só que, é que há lixo suficiente em todos os lugares. Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você. Dentro da geografia do seu corpo, há sujeira e perfume. Qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos oito ou dez fossas com muita sujeira. São chamadas de fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida. Mas você não deveria cair naquele poço. Você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão porque nenhum dos seus negócios estava dando certo. Ninguém lhe dava um emprego. Então ele decidiu que iria roubar alguém. Por isso, ele arranjou uma arma de fogo artesanal. tarde da noite, ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá e disse Passa o dinheiro ou você vai virar geografia. O atendente falou Bem, você quis dizer história, não é? Cale-se. Não tente mudar de assunto. Não, não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você. Mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso. Você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade. Ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua interioridade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente, coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis. E você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica, porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará cinco outras pessoas que estejam de mau humor. Não, não. Quando você está de mau humor, você deve buscar cinco pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, não. Mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará cinco outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica, porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso? Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que... você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha? Não será, você sabe, perfume de jasmin na brisa da primavera? Não. Será uma tarefa árdua, uma batalha o tempo todo, uma batalha? Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha, porque elas não mantêm uma disciplina fundamental sobre a geografia de seus corpos e a geografia de seus espaços psicológicos. Se essas duas coisas não forem gerenciadas, tudo será uma batalha? Agora mesmo, você afirma ser espiritual, então isso também será uma batalha. Esse é o único jeito que a vida pode ser. Portanto, satsang significa fazer amizade com a verdade. A verdade é sua amiga, não a falsidade. você começa no nível de verdade que você conhece. Você não tem que começar na verdade suprema, você não pode. Seja como for que você entenda a verdade, comece com isso. Você compreende a verdade como se fosse, digamos, falar a verdade. Por favor, comece com isso. Você tem a compreensão de que a verdade é ser gentil com tudo ao seu redor. Comece com isso. Não importa onde você comece, seja qual for a maneira que você compreenda a verdade. Comece com ela e veja como dar um passo a cada dia. e veja como dar um passo a cada dia.